Bom, começando, o primeiro ponto turístico, que é geralmente o ponto de partida de todo mundo, fica lá no centro, pertinho da Cidade Véria, que é a parte mais histórica de Montevidéu, que é a Plaza Independência. Essa praça se tornou muito importante historicamente, culturalmente, até turisticamente, lá para o Uruguai, porque é uma praça que simboliza todas as revoluções, os protestos, então tem uma pegada muito especial lá para os Uruguaios, e é um ponto turístico também, é um dos principais. Então, uma dica bacana é você tentar já começar o passeio por lá, que é um ótimo lugar para você ir lá, acabar indo para os outros pontos turísticos que a gente vai citar aqui, e que também estão localizados nesse centro, pertinho ali da Cidade Velha. Eu vou falar Cidade Velha Centro, essa parte, tá gente, que fica no mapinha quando você olhar o mapa na sua frente, está na esquerda, e você vê que na direita tem Punta Carreta, as Pocitos, que é a praia mais legal para visitar lá, que é uma parte um pouquinho mais moderna, vamos dizer assim, não é moderna, mas é um pouco mais nova, é um pouco diferente. Então, as atrações turísticas estão divididas nessas duas regiões. E aí, nessa praça, na Plaza Independência, você vai ver uma estátua muito centralizada lá, que todo mundo tira foto, que é a estátua de Artigas, que foi um herói lá para o Uruguai, para os uruguaios, ele é um cara considerado um herói realmente aí da história do Uruguai, na questão da independência. Ele que fez todo o movimento da independência das colunas espanholas, então tem um significado especial para ele. E ele foi enterrado lá na praça, então ele continua vivo, né, entre aspas, para os uruguaios dentro dessa praça, então tem esse significado muito especial para eles. E é lá também, em volta, você vai ver que tem vários edifícios históricos bem diferentes aí, com uma arquitetura bem antiga. Tem o prédio presidencial, que é um dos mais famosos, então dá uma passeada por lá. Na primavera, os jardins lá, gente, ficam lindos. No outono também fica um cenário diferente, mas é uma região bonita aí para você explorar, passear um pouco. E um lugar lá que é muito icônico, para você aproveitar, tirar foto, você vai ver que vai estar todo mundo tirando, é o Palácio Salvo. Ele fica ali também. Ele tem uma torre, que ela não é tão grande, mas na época que ela foi construída, ela foi considerada a torre mais alta da América do Sul. Então é um outro edifício que eles tentaram conservar, né, preservar, e é muito antigo. Então você vai ver que tem muita gente tirando foto, é muito fácil de ver ela. Você olhando ali para a praça, você vai ver que é o edifício que se destaca ali pela sua altura. Aí um outro ponto turístico muito famoso e muito bonito que está lá perto, gente, é o Teatro Solis. É um teatro lindo. A arquitetura dele, tanto por fora quanto por dentro, é muito bonita. E todos os dias tem visita guiada, então você pode entrar, você vai com guia, ele te explica tudo. É muito legal. E eu lembro que era baratinho esse, ele vende lá na hora. Na época acabou saindo, acho que uns 15 reais, se eu não me engano. Precisa ver agora quanto está, mas é um ingresso bem baratinho, bem em conta, e um passeio que vale a pena incluir. Outro ponto turístico lá na Plaza Independência, atrás daquela estátua que a gente comentou, que é o herói uraguaiano em cima do cavalo, você vai ver que tem uma porta, é bem engraçado, que ela fica no meio da rua, eles mantiveram, na verdade é chamada de Puerta de la Cidadela, que foi, eles mantiveram e preservaram a porta da fortaleza militar que protegia Montevidéu na época dos ataques coloniais, que tinha todas aquelas guerras. Então é um marco histórico para eles também. É muito legal porque dá um contraste que ela fica no meio do nada. Pela foto está dando para entender melhor, né? Porque a minha explicação é outro lugar também muito legal para você passar lá, conhecer e tirar uma foto. Agora falando de museu, gente, eu vou passar rapidinho, porque senão se estende muito, tá? Tem bastante opção de museu em Montevidéu. Quem gosta, pesquisa aí quais são os mais bacanas. Eu vou citar aqui três que são os mais procurados pelos turistas, eu vou falar deles rapidinho. Eles não são caros, tá, gente? A mesma coisa do Teatro Solis, as entradas são baratas, então vê qual você gosta mais. Tem o Museu Torres Garcia, que ele é dos maiores de artes plásticas aí do Uruguai. É muito bacana, muito reconhecido. Então, para quem quer o foco aí em artes plásticas, é muito bacana. Ele é muito antigo e tem muita obra legal de renome lá dentro. Tem o Museu Andes 1972, que foi quando ele foi construído, que um avião com 45 passageiros caiu nos Andes. E aí, eles foram dados como mortos, 16 sobreviveram. E aí, eles acabaram criando toda essa história e criaram esse museu. Então, é uma história bem diferente, bem interessante. E o Museu do Carnaval, que para quem não sabe, no Uruguai existe carnaval e é uma tradição muito forte deles. Então, eles fizeram um museu dedicado ao carnaval. Não é igual ao carnaval do Brasil, por exemplo, mas é a tradição deles, eles acabaram fazendo um museu específico para isso. Aí, gente, qualquer dúvida de viagem que vocês tiverem, pode mandar que a gente sempre que possível tenta ajudar e responder sim. É até mais fácil e mais rápido. Me adiciona lá no Insta, no arroba PaiLorenzi. Manda um direct que eu ajudo mesmo. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais. A gente está sempre viajando pelo mundo, tentando dar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e mostrando a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. Inclusive, a gente fez até um canal novo aqui no YouTube, que é o Afamília Lorenzi. A gente está mostrando a nossa vida aqui em Orlando. A gente se mudou já faz um ano aqui para Orlando. Então, a gente está mostrando como é a vida nos Estados Unidos, os parques da Disney, a escolinha, a comida, a outlet, parque, compras, enfim. Tudo. Então, está muito bacana. Segue lá que vocês vão gostar. Agora, uma atração que é uma das minhas favoritas lá de Montevidéu é o Mercado del Puerto, que é o Mercado do Porto. É um mercado muito gostoso que tem lá. Ele tem todas as especiarias uruguaias, carne, tem muita carne gostosa, todas as comidas típicas. E você pode tanto comer lá na hora. É barato, tá, gente? Uma dica para quem quer comer barato. Como você pode comprar alguns temperos, especiarias, se você quer levar depois para a sua casa, se você quer levar de recordação para fazer quando voltar para o seu país. Enfim, é um lugar muito bacana, muito gostoso. Tem uma bebida que a gente comentou lá, que é o Medio e Medio, que eles chamam Medio e Medio, que é meio a meio, que é vinho branco com outra metade espumante. A gente achou uma delícia. É uma cultura deles lá. E tem várias outras especiarias. E uma dica, a gente tem uns dois ou três, pelo menos na época que a gente foi, restaurantes que você vai ver que fica um balcão em volta de uma grelha. É muito legal, porque você vê a pessoa lá fazendo churrasco. O churrasco fica exposto. E aí você vai escolhendo, ele vai pondo no seu prato. É bem legal, bem diferente, bem típico lá do Uruguai. Para quem gosta de futebol, da história do futebol, tem o Estádio Centenário lá, que é um dos mais famosos do mundo. É onde foi feita uma das primeiras copas. E lá você pode tanto conhecer o estádio, como visitar o Museu del Fútbol, que é o museu do futebol deles lá, que mostra toda a história do Uruguai, do futebol deles, dos títulos, tudo. Então é muito bacana dar uma olhada. Se você gosta de futebol, tá gente? Se você não é tão fã de futebol, na minha opinião, é um lugar que não vale tão a pena visitar. É diferente de Barcelona, quando a gente foi no Camp Nou, que é o estádio de Barcelona. Mesmo quem não gosta de futebol, ali minha esposa adorou, porque é um lugar incrível, é lindo, é uma coisa espetacular. Lá já é uma coisa bem mais histórica, é para quem gosta mesmo do futebol. Então acho que se você não gosta, pode tirar da lista. Se você gosta, coloca. E agora a gente saiu um pouco lá do centro. Tudo que eu tinha falado estava no centro, na cidade velha. Agora já o estádio do Centenário e essa outra parte que eu vou falar, fica na outra parte. Também é 10 minutinhos, tá gente? De carro, de Uber, o que for, é bem perto. Mas agora é na área de Ponta Carretas. Essa parte de Ponta Carretas, na minha opinião, é a mais legal para se hospedar. É a mais bonita. É uma região super charmosa. Está pertinho de tudo. Tem hotéis bem mais legais do que no centro, que os hotéis são bem mais antigos, tudo fecha cedo, à noite fica um deserto. Então, no vídeo que a gente fez de onde ficar em Multividel, a gente até dá essa dica de se hospede na região de Ponta Carretas, que é a região mais bacana para você passear. Tem a praia de pocetes lá perto. Então, essas outras atrações que eu vou falar rapidinho para vocês, estão centralizadas nessa parte, tá gente? Se você quiser até mais fácil, aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica aqui embaixo, vai ter mostrar mais, vai abrir todos os links que eu deixei separado. Um deles é o do mapa. A gente fez um mapinha personalizado muito legal, com essa melhor região para se hospedar em Ponta Carretas e no centro também, para quem quiser às vezes pegar uma opção muito econômica, se tiver alguma coisa bem barata, às vezes compensa. Mas vai ter essas duas regiões já configuradas certinho para você ver os hotéis lá. Então, você abre esse mapa, fecha ele, coloca a data da sua viagem no buscador que vai abrir, põe em pesquisar, e aí você clica para abrir o mapa novamente. Vai abrir esse mapinha já com essa melhor região, com os hotéis na data que você vai viajar, os preços e só com um hotel legal, que a gente colocou já os filtros para só aparecer hotéis bem avaliados, de 8 a 10. Então, vendo lá, gente, é certeza que você pega um hotel bem localizado, legal e dá para achar hotéis bem baratos, com esse pesquisador. Então, olha aqui embaixo, dá uma olhadinha que eu acho que vocês vão gostar. Então, indo agora para essa área de Ponta Carretas, embaixo tem uma orla, você vai ver que é uma orla que contorna ali desde a cidade velha até essa parte, é chamada de Rambla, eles chamam a La Rambla. Então, é a beira-mar, é a chamada orla, e é uma atração turística. Então, tira um dia para você tentar passear bastante pela orla, conhecer os lugares, você vê o mar é muito gostoso, a brisa do mar, é uma região muito bonita. Então, já põe também como um ponto turístico a orla, a Rambla, para você conhecer. E aí, chegando nessa região de Ponta Carretas, tem algumas coisinhas bem legais. Tem o Parque Rodó, que é um parque bem bonito, ele é um parque bem procurado, tá, gente? Ele geralmente, de fim de semana, ele fica bem cheio, então, tenta ir de dia da semana. Ele tem a praia lá perto, então, fica um visual muito bonito. Tem algumas coisas de parque de diversão, carrinho, xícara, cavalinho, carrossel, às vezes tem roda gigante, depende muito do dia. E tem um museu também, de artes visuais, tem algumas coisas bem turísticas dentro, então, tenta visitar ele, que é bem legal. Ainda mais quem estiver com crianças, é uma ótima opção de passeio. E um pouquinho para cima ali, está a Praia de Pocitos, que é a praia mais famosa do Uruguai. Quem gosta de praia, gente, acaba indo para Pocitos, acaba ficando em Pocitos. Está um pouquinho para cima de Ponta Carretas, pouquinho, tá, está grudado. Mas, para quem vai no verão, quem quer curtir praia, é a região mais procurada, é a mais indicada. Então, passeia pela Praia de Pocitos, o letreiro de Montevidéu fica lá na ponta dela, então, tenta ir até lá, tirar uma foto. É muito legal, porque é muito turístico, né? É, geralmente, aquela foto que marca a viagem de Montevidéu. E aí, você, baixando um pouco de Pocitos, ainda voltando para Ponta Carretas, tem o último ponto turístico, que a gente achou muito legal, que é o shopping, é o shopping Ponta Carretas. O Uruguai não é tão forte para compras, tá? Não é um lugar que tem grandes shoppings, outlets. No Chile, a gente achou até legal, na Argentina, também tinha bastante coisa. No Uruguai, principalmente em Montevidéu, a gente sentiu dificuldade em achar lojas, shoppings, coisas grandes, com muita opção de compra. E esse shopping foi o mais legal que a gente encontrou. Então, é um shopping bacana, tem bastante loja, tem Adidas, Nike, Zara, Hering, tinha um monte dessas marcas que a gente costuma procurar quando viaja ao exterior. E os preços eram legais, o lugar é bem organizado, tem bastante restaurantes, programa para almoçar lá ou para jantar. E o legal é que está pertinho ali de tudo. Ah, gente, uma dica importante, principalmente agora, período pós-pandemia, eu esqueci de avisar, o seguro viagem se tornou obrigatório para o Uruguai, então não se esqueçam porque senão vocês não entram lá. O seguro viagem internacional, para quem não sabe, é um seguro que você faz, a gente sempre fez, para a Europa sempre foi obrigatório, para alguns países sempre foi, para o Uruguai não era e mudou agora, por isso que eu estou alertando por causa do Covid. Então, você tem que fazer um seguro viagem internacional para poder entrar lá, tá gente? Não se esqueçam disso, com cobertura do Covid, agora nessa época de pandemia. Depois, se passar isso, é só o seguro normal. Para quem não sabe, é baratinho, é um seguro que te cobre de qualquer despesa médica que você tenha lá. Eu vou até deixar aqui embaixo o link de um comparador de seguro viagem que ele é ótimo. A gente usa ele há anos para qualquer lugar que a gente vai para fora do Brasil. Ele faz uma busca em todas as seguradoras e acha os preços mais baratos disparados. Ele acha o preço mais barato do que na própria seguradora. Se você for lá na seguradora que ele encontra o preço, você vai ver que lá está mais caro. Então, é o lugar mais barato de todos. Ele acha preços muito bons. Para você ter uma noção, um seguro internacional para cinco dias lá no Uruguai sem o Covid dá R$60,00. Com a cobertura Covid, que é o recomendado, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, acaba indo para R$100,00 por pessoa. Então, é um preço baixo comparado a toda a cobertura que ele oferece para você não ter aquelas despesas absurdas hospitalares na sua viagem. Então, entra, é rapidinho. Em cinco minutos você contrata, não tem burocracia nenhuma, você já imprime a pólice e já pode levar na sua viagem. E para quem está procurando os famosos cassinos do Uruguai, o principal e um dos únicos que é muito bacana é o Cassino Carrasco. Ele é o mais famoso. Ele fica no edifício tombado, que virou patrimônio histórico do Uruguai mesmo. Ele fica atrás do hotel Softel Carrasco. Ele foi totalmente reformado lá em meados de 2012, 2013 e o cassino é muito bacana. Ele sempre funcionou 24 horas, mas por causa da pandemia ele teve alguns ajustes de horário, mas ainda está funcionando. Quem se interessa e tem essa vontade de conhecer um cassino vale a pena dar uma passada por lá. E agora vamos falar das vinícolas. Para quem gosta de um bom vinho, ou só de uma boa paisagem, visite pelo menos uma vinícola perto de Montevidéu que elas são lindas. Tem uma que é a mais famosa foi a que a gente mais gostou também que chama Bodega Bolsa. Ela fica pertinho ali de Montevidéu indo de carro até mesmo de Uber é um pouquinho distante mas você consegue ir e tem passeios que fazem a excursão. tem algumas empresas eu vou até deixar o site aqui embaixo que a gente comprou é um site muito bom é um site um dos maiores vendedores de ingressos e passeios do mundo inteiro tem a excursão para a Punta del Oeste Colônia do Sacramento tem várias excursões legais e esse passeio da vinícola é um dos mais vendidos é muito bacana e vale super a pena você vê aquela vinícola inteira conhece a vinícola o processo dos vinhos tem a degustação dos vinhos também que é uma delícia então tenta incluir aí que você vai gostar é um passeio muito legal de se fazer e aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem economizando muito em tudo e se você gostou do vídeo dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal e eu vou deixar aqui do lado a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir e o nosso outro canal para você se inscrever que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa é isso galerinha muito obrigado uma boa viagem e aí e aí